Os Reciclados Bebê Lixão Quartel General RRL Por que você não veio brincar com a gente? Você sabe muito bem o que acontece quando molha um papel Mas pra reciclar o papel não tem que molhar? Isso mesmo, vai fazendo piada Daqui a pouco o pilhado vaza aí na piscina e eu quero ver só Bom, eu nem falei nada Além do mais, nós botamos um corante na piscina E se o pilhado fizer alguma coisa vai ficar coloriando Caramba, a gente tá quieto Olha, deixaram o bebê em frente à nossa porta Que bebezinho bonitinho Bonitinho? Nossa coisa velha Não fala assim Todo bebê bonito Esse aí não é muito nada Não fala assim dele Só porque eu falei mal do Bebê vai jogar coisa em mim? Mas eu não joguei em nada Jogou cedo Essa é a sua toalha Eu não joguei em nada Você acha isso engraçado? Isso o que é? Tirar minha toalha na frente de todo mundo A sua toalha? Mas do que você tá falando? Não se faça de bobo O que você acharia se puxasse a sua toalha? Pai, mas eu não fiz nada Ai, ai, galera Eu não quero ficar partando briga de ninguém, hein? Ninguém te chamou aqui Eu, hein? Calma, senão vou falar pro Bill virar tomate e jogar em você O que é que eu tenho a ver com isso? Eu vou virar uma cebola e te fazer chorar Vai precisar mais do que isso pra eu chorar, meu irmão Eca! Tá me ouvindo? Sim, patrão Falando diretamente do rolo de papel gênio Que esconderijo com até onde virá o depósito podre Estou te mandando o vírus agora Deseja baixar o vírus armadilha agora? Sim Olha aí, ó Por que você não virou abacaxia? Que é muito mais a tua cara Eu vou é virar uma melancia Pra você pendurar no pescoço, seu mutílio Vírus armadilha Quer dizer, estão desmatando a floresta Índice de poluição alto Urgente, urgente Conhece o bebê Mamãe veio me buscar Bebê Até que ele escreve bem pra uma criancinha Estranho Vamos Precisamos impedir o desmatamento da floresta Mas o que é isso? Vocês caíram na minha armadilha Agora eu vou fazer uma queimada em toda essa floresta Não, deixa as árvores em paz Olha quem fala Você sabia que destroem várias árvores para fazer papel? Por isso mesmo, a gente recicla papel e protege as árvores Tá chorando por quê? Seu bebê é mau Mas eu não sou seu bebê, eu sou o lixão Eu sei, mas eu me apeguei a você como se fosse o meu eném Eu queria cuidar de você Te embalar, te dar banho, passar talquinho Limpar sua melequinha Te cobrir as de dormir E contar uma linda história História com fadas e duendes? Sim, com fadas, duendes e um cavaleiro lindo E tem princesa? Tem uma princesa linda também Por quê? Não enche o saco, Eka Solta eles Eu quero ouvir a história e o meu comentário de dormir Por quê? Anda logo, Eka Solta eles Solta eles E senta para escutar a história Eu quero ouvir 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 a história